Vamos registrar a participação aqui do nosso ouvinte, do nosso internauta, do nosso telespectador, afinal de contas, eles são muito importantes para nós e são muitas mensagens que nos chegam. Parabéns, Desirê, por falar a verdade. É o Remington, Remington aqui, fazendo esse registro, muita gente elogiando também aqui, o Jean, o Martiniano Cavalcante. STF é o mal do Brasil, parabéns pelo programa. O Dr. Jean é muito sensato, o Jean não é doutor, mas eu concordo que ele é sensato. O Martiniano está com raiva, enfim, nós temos as torcidas aqui, tem a torcida do Martiniano, a torcida do Jean, isso é normal. Vamos lá, olá, a vacinação de hoje é para 68 anos de idade? Norma Dova é o nome dela. Daniel Santana está chegando aí a 68 anos, inclusive o jornalista Paulo Beringas, que é jovem, tem um roxinho ali, já vai vacinar amanhã. Isso, a partir de 68 anos, cadastro no aplicativo da Prefeitura e aí no Cerro Dourado está vacinando e enquanto a Prefeitura for atualizando esses números, enquanto o governo for atualizando os números da idade, a gente vai anunciando aqui nos jornais. O Vitor Folha diz o seguinte, olha, panelaço ontem contra o pronunciamento do Bolsonaro. A esquerda parece que não se importa com o coronavírus, eles levam tudo na brincadeira. Apesar dele parecer aqui ser um eleitor do Bolsonaro, ele afirma que na região dele houve um panelaço. Não dá para abrir o vídeo agora, mas a gente registra. Bom dia, o seu programa mudou pelas manhã, nos deixa bem informados. Jean e Desirê, Bolsonaro mente descaradamente. Tomara que ele mude suas falas e atitudes também. É o Sebastião Silva Moreira, do Veiga Jardim 2. Mais participações no 32017720. Gosto do debate de vocês. Muito obrigado. Ele fala aqui do Martiniano Cavalcante, que faz ativismo político. Enfim, todo mundo tem o direito de se posicionar, inclusive o Martiniano, que é um excelente comentarista e representa um tipo de pensamento aqui no nosso jornal. Boa tarde, meu nome é Tiago, sou morador de Trindade. O único barulho de panela que escutei foi da minha esposa deixando a panela cair no chão. Olha o bom humor do nosso telespectador, que infelizmente ele deixou o nome aqui, né? O Tiago. Mais participações. Vamos pegar o nome aqui. Da Liliane Teixeira. Aqui no meu bairro não escutamos nada. Liliane, do bairro Feliz. Muito obrigado pela sua participação. O Anderson também, do Jardim Novo Mundo, participa e diz que não ouviu nenhum panelaço. Acredita que seja apenas na cabeça de algumas pessoas. Enfim, foi um movimento tímido, né? Pelo menos dos nossos integrantes aqui, Daniel Santana. Exatamente. Vamos embora, vamos embora. Infelizmente, acabou o tempo. Martiniano Cavalcante, muito obrigado pela sua participação. Estúdio. Para você que está em casa, cuide-se, amigo e amiga. Cuide-se. Alguém disse aí que eu estou com raiva. Na verdade, a palavra correta não é bem a raiva, sabe, gente? É a indignação. É lamentável ver um país na situação em que nós estamos, com pessoas fazendo loas a essa condução e a essa situação, como se estivesse tudo bem. Então, eu deixo aqui o meu abraço com vocês e digo que nós precisamos muito, muito mais de indignação para superar isso. Mas nós vamos superar, nós vamos vencer. Sobretudo, porque você, de um modo ou de outro, luta com todas as suas forças para sobreviver, para construir uma vida melhor, ao contrário do que tem sido feito. Eu só encerro dizendo o seguinte. É verdade que houve corrupção no governo Lula e muita. Ninguém mediu para saber se ele é o maior corrupto do mundo. Isso é marketing. Mas o fato de haver corrupção no governo não autoriza ninguém a constituir o Estado policial que condena e por opinião, por preferência. É preciso provar, porque senão nós avançaremos para um passado medonho, um passado autoritário. Nós precisamos vencer a crise, vencer essa catástrofe com aprofundamento da democracia, com mais organização, com mais voz ativa do nosso povo, para que a vida, sim, saindo dessa pandemia, seja melhor. Um abraço a todos. Vamos em frente. Muito obrigado, Martiriano. Desirê Penalba, advogada e mestre em economia, muito obrigado pela sua participação. Da próxima vez, a gente vai pedir para você cabiar a sua internet. Eu não sei se é o caso, né? Para melhorar a nossa comunicação. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Lula é, sim, o maior ladrão, porque ele institucionalizou, através de um partido político, toda a corrupção no nosso Estado brasileiro. Então, isso realmente não é só marketing. Para você, quem vai fazer a vacina, por favor, cuidado redobrado no período entre a primeira e a segunda dose. Lembra que eu falei? O maior problema é a contaminação chegar nesse período em que seu corpo vai estar com a imunidade um pouco mais baixa. Então, comemore, principalmente depois da segunda dose. E, realmente, se você tem a possibilidade de começar a sentir alguns sintomas, ligue para o médico. O tratamento precoce tem salvado muitas vidas. Deus abençoe você. Nosso Senhor e Nossa Senhora protejam cada um de vocês. Agradeço de coração. Estou aqui à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Daniel Santana, vamos embora, Daniel? Vamos embora, né? Passar para a Michele para terminar o jornal. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Michele Buzon, que tem mais notícias aí. Certamente, eu passo para você. Fique feliz aí com a vacinação da sua mãe que vai acontecer amanhã, Michele. Eu estou na torcida aqui, ansiosa para caramba. Obrigada, Rafael. Boa tarde para todos aí do estúdio. É, tem um pouco de noção.